Olá, amiguinhos e amiguinhas! Tudo bem com vocês? Tia Graça aqui de volta com mais um vídeo bem legal. Mas antes de iniciar o vídeo, Tia Graça quer pedir para você deixar logo o seu like, porque é muito importante para o nosso canal. E também comunicar que a Tia Graça agora tem um Instagram. Você vai encontrar lá, Tia Graca Games. Vá lá, se você não tiver Instagram, peça do seu pai, da sua mamãe e vá lá seguir a Tia Graça. E amiguinhos, hoje a Tia Graça vai mandar um abraço carinhoso para os amiguinhos de hoje, que foi Marceline Maria e sua irmã Amanda. Para Joaquim, a pedido da Selma. Para Miguel Mendes. Para Vitória Gamer. Para Gregory Games. Para Emily Mascarenhas. E para Cláudia Vaz. Amiguinhos, se você também quiser ganhar um abraço da Tia Graça, vá lá nos comentários, peça que você poderá ser o próximo escolhido. E amiguinhos, a Tia Graça quer de coração agradecer os 28 mil inscritos. Muito obrigada pelo carinho. Tia Graça está-se muito feliz. E também, amiguinhos, lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal Velhote Tia Graça, se inscreva que lá você vai encontrar uns vídeos muito legais. Vamos agora ao nosso vídeo de hoje. Amiguinhos, no vídeo de hoje, a Tia Graça vai jogar o jogo do Marretão. É um jogo que todo mundo já conhece, a Tia Graça já jogou aqui. Então, vocês vão lá no vídeo passado que explica que todo mundo é um jogo muito conhecido. Só que da outra vez, a Tia Graça não conseguiu vencer muito, só conseguiu fugir uma vez, né? E os outros, a Tia Graça foi vencida pelo Marretão. Hoje, a Tia Graça vai fazer tudo para conseguir vencer o Marretão. Vamos lá nessa aventura com a Tia Graça. Amiguinhos, vamos iniciar a partida. Tia Graça está aqui aguardando o início, porque vai ter aquele sorteio. Olha a cabaninha aqui, esse cenário é bonito, né? Legal, vai ser bem gostoso aqui. Depois de ir para o mapa, muito assustador. Mas assim, aqui a Tia Graça vai aguardar, sabe o quê? Para ver como é que vai ser o sorteio. Quem é que vai ser o Marretão? Será que é a Tia Graça? Ou será que a Tia Graça vai ser sobrevivente? Está quase dando. Vamos ver aqui, a Tia Graça passeando um pouquinho. Olha lá, a Tia Graça vai ser sobrevivente, amiguinhos. E vamos aguardar ir para o mapa. Olha que é tão bonitinho depois. Aqui, olha. Chegou aqui, essa porta vai abrir. Cadê? Olha, olha como é bonitinho passando. Isso aqui já é escuro. Esse mapa aqui é melhor, porque tem os mapas que são escuros, escuros. Olha como é bonitinho, Tia Graça. Se agacha assim e passa por baixo. Cadê? Cadê o computador? Olha, tem um computador por aqui, amiguinhos. Está próximo. Está próximo, amiguinhos. Eu acho que é aqui nessa sala. Será? Será? Olha, tem um sinalzinho aqui. Olha, passa aqui por baixo. Será nessa porta aqui? Eita! Aqui parece que é assim, uma... Tipo assim, aquelas casas de força, onde tem negócio da internet, né? Olha aqui a cápsula para o marretão prender as pessoas. E cadê o computador? Não acertei, parece que fiquei mais longe. Não apareceu mais um sinalzinho. Olha, amiguinhos, o que dava naquele corretão? Eu saí em cima do marretão, amiguinhos. Tenho que correr e me afastar. Ah, vou entrar por aqui. Aqui é legal, que é mais claro. Será que eu encontro o computador? Gente, eu saí em cima do marretão. Eita, ele está de costas, nem me viu. Nem me viu. Ainda bem, seu marretão. Fique para lá, que eu não quero abrir essa porta aqui e entrar. Ah, gente, eu quero encontrar um computador. Tem três computadores. Eu quero hackear, hackear para encontrar a saída deste local. Até que esse aqui é mais agradável que ter uns mapas que são terríveis de assustador. Escuro, 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 escuro. E eu não gosto muito de local muito escuro, porque eu tenho medo. Olha essa escada aqui, legal. Olha, tem uma aqui, tem uma aqui. Vamos, deixa só aqui. Ah, deixa eu posicionar a câmera assim, ó. Porque eu fico olhando por lá, pela escada. E aí, amiguinhos, aqui, ó. Quando o reloginho aparecer, eu tenho que apertar na hora que ficar no cinza. Olha, apertei. Porque se apertar naquela parte preta, consegue avisar lá o marretão. Ele me localiza, dá um sinal lá para ele me localizar. Ó, de novo. E tia Graça hackeando, com os bracinhos trabalhando. E o computador sendo hackeado. Vou conseguir. Eita, aqui de olho. Opa, apertei de novo. Quando chegou no cinza. E aqui de olho na escada. Porque se o marretão vier, eu pula aqui por cima. Mas o marretão não vai me localizar. Porque agora eu sei que a gente, quando chega naquele cinza, é que tem que dar apertadinha. E aí, ele não consegue ter o sinal de localização de onde a Graça está. E a Graça toda bonitinha aqui trabalhando. Os bracinhos estão, ó. Tec, 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 tec. E tá. Consegui hackear. Ó, a telinha ficou verde. Está hackeado. Ixi, alguém hackeou outro. Só tem um computador que tá faltando pra gente encontrar a saída e libertar deste mapa. Essa porta aqui vai abrir. Espero que eu não dê de cara com o marretão. Ele vai querer me levar pra cápsula. E eu tenho que fugir. Aqui, vamos. Aqui não tem nada. Deixa eu ver nessa porta aqui. Já pensou se eu saísse aqui em cima do computador? Dava. Olha aqui por baixo. A Graça passa nessa... Ixi, outra passagem secreta. Outra secreta. Esse aqui já tá hackeado, ó. Tá com a telinha verde. Oh, meu Deus. Eu quero encontrar este outro computador. Aqui. Olha o labirinto, amiguinhos. Oh, oh, opa. Voltando. Voltando. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Passa aqui por baixo. Rápido. Tem que despistar. Tem que despistar o marretão. Que me viu. O marretão me viu. Ah, de novo. Voltando. Saí de novo do mesmo lugar em cima do marretão. O marretão tá atrás de mim. Ah, amiguinhos. Amiguinhos. Rápido. Eu tenho que fugir. Que fugir. Olha. Tem que ficar. Meu Deus. Eu tenho que fugir. Tenho que fugir. Aquelas passagens secretas. Eu não encontro nenhuma. Pra eu passar por baixo. Porque aí é mais fácil. Aqui, 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 aqui. Vou conseguir sair. Ah, 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 ah. Marretão. Marretão, marretão, marretão. Oh, o marretão vai me levar. Olha. Na hora que eu tô na porta da saída, amiguinhos. Eu quero me libertar. Não vou, não vou, não vou, não vou. Marretão, tô me pegando. E a tia Graça quer sair. Na porta. Tava a porta de fugir. Ela tinha acabado de hackear o último. Eita, amiguinhos. E agora? E agora? Eu não quero, eu não quero ir. Consegui. Consegui. Vou fugir. E tentar ir pra porta. Ela agora descobriu a porta. Ela tá vigiando a porta. Não vai deixar. Olha a porta pra fugir. Tia Graça precisa dessa porta. A porta demora a abrir. Vamos, amiguinhos. Rápido. Marretão não pode me pegar. Marretão, marretão. Marretão, tu não me pega. Tia Graça precisa encontrar a porta da saída. Amiguinhos. Rápido, amiguinhos. Tia Graça escapou, amiguinhos. E o marretão ficou. Amiguinhos, vocês viram que Tia Graça conseguiu vencer. Sei, né? Quando Tia Graça tava abrindo a porta, o marretão me pegou. Mas Tia Graça conseguiu se libertar. Aí a nossa amiguinha lá abriu a porta e Tia Graça conseguiu escapar. Agora nós vamos para a próxima partida. E aí vamos aguardar saber quem é que Tia Graça vai ser nessa partida agora. Eu não quero... Será que eu vou ser o marretão? Eu gosto mais de ser sobrevivente, amiguinhos. Que é mais emocionante. A gente consegue fugir do marretão. Olha. Amiguinhos. Tia Graça é o marretão, amiguinhos. Vou ter que pegar esses sobreviventes. É, é bom que uma partida eu fui sobrevivente. Agora a Tia Graça vai ser o marretão. Olha lá. Olha. Tem logo aqui. Atrás. Atrás desse. Peguei. Peguei. Oh, não. Ele entrou, amiguinhos. Ele sou esperto. Vamos dar a volta. Olha aqui. Oh, de novo. Vou por aqui. Vou por aqui. Cadê? 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 Atrás dele. Atrás dele. Atrás dele. Atrás dele. Vamos. Peguei. Vou levar. Botar aqui. Ah, tia Graça pegou. Primeiro, amiguinhos. Eita, tia Graça danada. Já conseguiu logo no início. Outra. 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 Mais uma. Ah, vamos levar ela para a cápsula. Onde é que tem uma cápsula aqui? Bota ela aqui. Ó, tem cápsula ali na frente. Vamos procurar. Para frente. Para frente. Cadê? Será que está aqui dentro a cápsula? Aqui, ó. Está próximo. Está próximo. Vamos levando para a cápsula. E tia Graça já... Aqui, bota... Ih, ela quer escapar. Não vai escapar, amiguinha. Não vai. Opa, dois. Dois. Amiguinho, tia Graça vai vencer. Já colocou dois. Será que vão conseguir salvar? Agora, vou atrás. Tia Graça, o resultado. Os sobreviventes conseguiram? O sobrevivente, tia Graça, botou dor no... Para... Para... Olha... Tia Graça ganhou. Conseguiu. É porque o outro saiu. Tinha três jogadores. Eu prendi dois e o outro saiu. Então, a tia Graça conseguiu ganhar. Eita, tia Graça ganhou como sobrevivente. Tia Graça ganhou como marretão. Vamos aguardar a próxima. Amiguinhos, vamos começar a próxima partida. Tia Graça está com sorte. Ganhou já as duas. Uma como sobrevivente e a outra como marretão. Agora, vamos ver o que é que tia Graça vai ser. Vamos ver. Tia Graça é sobrevivente. Eita, amiguinho. Esse mapa é aquele que é escuro, escuro, escuro. Olha, passei aqui por baixo. Essa porta. Vai abrir. Será que é... Olha, aqui é uma quadra. Olha, tem um computador ali. Já tem alguém lá. Ah, vamos ajudar aqui, amiguinha. É aqui, mas de olho. Fica de olho. É, a gente já sabe como é que faz para o marretão não descobrir. Olha, apertando. Mas mesmo assim... Ah, vem mais uma ali. Mais uma. Ajuda, ajuda. Nós vamos conseguir rápido. Mas a gente fica de olho lá que o marretão pode descobrir. Se vê aqui, pega nós três. Três anos aqui, amiguinhos. Aqui, ó. Danado hackeando. Conseguimos hackear. Ainda faltam outros. Vamos à procura de mais computadores. Aqui. Será que tem nessa sala? Amiguinho. Ó, aqui tem uma cápsula. Ai, 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 ai. Essa cápsula faz medo, amiguinho. Porque é aqui que o marretão bota a gente. Quando ele pega. Olha aqui. Eita, mas é escuro, escuro, escuro. Mas o marretão, quando vem de longe, tem a luz que clareia tudo. Olha, outra cápsula. Ali só esperando. Para o marretão botar a gente dentro. Aqui, deixa eu olhar. Eita. Aqui, olha. Um computador. Um computador, amiguinho. Mais um. Hackeando, hackeando. Fica assim para a gente olhar. Se o marretão vier. Aqui, 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 aqui. Hackeando sozinha. Não chegou ninguém aqui. Opa. Apertando no momento certo. Olha, as duas de novo. Mais uma. Eita. Hackeando, hackeando, hackeando. Hackeando, hackeando, hackeando. Eita. Alguém hackeou errado. Porque aí, olha, o garretão pode chegar. Pronto. Fugindo. Porque já conseguimos. Faltam dois, dois, dois. Dois computadores. Ó, tem um por aqui, amiguinho. Vamos ver se a gente encontra. Vamos ver se a gente encontra. É aqui dentro, será? Olha, colega. É, é. Vamos lá. Rápido. Mas tem que ficar de olho. Eita, o marretão está chegando. Eita, lá vem, lá vem. O marretão. Ah, o marretão foi avisado. O marretão me pegou, amiguinho. Amiguinho, o marretão vai me levando. Fiz, eu consigo. Alguém me salva. Alguém me salva. Ó, ele vai me levar. Eu quero me salvar. Eu quero me salvar, amiguinho. Ele me deixou aqui. Foi pegar alguém. Eu vou tentar me salvar. Tentar me salvar, amiguinho. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Tô conseguindo. Amiguinho, tô conseguindo. Conseguindo. Ah, lá vem, lá vem, lá vem. Fugir, fugir. Corrindo. Corrindo. Eita, passa por aqui. Olha o computador. O marretão. O marretão. O marretão. Aquilo aí já foi hackeado. Eita, foi por pouco, amiguinho. Por pouco. Eu consegui. É porque alguém tinha hackeado aquele computador. Agora eu vou ajudar. Tinha hackeado errado. E aí o marretão chegou. Eita, alguém hackeou errado. Ele vai já chegar. Alguém apertou no momento errado. Ai, rápido, rápido, rápido. Conseguimos. Vamos fugir. Fugir. Olha a porta. Olha a porta lá. Vamos tentar achar a porta. A porta já tá liberada. Eita. Mas o marretão vai pra lá. E vai tentar. Ixi. A porta também demora um pouquinho pra abrir. Ai, 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 ai. Ai, lá vem a luz vermelha. O marretão tá próximo. Ele tá atrás da gente pra não deixar a gente achar a porta. Amiguinhos, vamos lá. Enquanto não tiver, o Aldo libera. Ai, 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 ele não tá aqui. Ele não tá aqui, amiguinhos. Ai, 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 não vai chegar. Não vai chegar. Vai dar tempo. Vamos ficar olhando. Tem uma luz ali que tá quase, 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 amiguinhos. Quase, quase Consegui, amiguinho A Tia Graça escapou Mais uma vez Amiguinhos, vocês viram Como Tia Graça foi muito bem A primeira vez que eu joguei marretão Tia Graça perdeu, foi muito hoje Tia Graça venceu Porque ela tá boa no marretão Então, amiguinho, se você gostou Deixe seu like E se você ainda não se inscreveu no meu canal Se inscreva, ativa o sininho Para você não perder nenhuma notificação E até o próximo vídeo Tchau, amiguinhos